Eletrotécnico e engenheiro eletricista, agora eu tenho um recado muito importante para você que acabou de se formar. Assim como eu, você pode ganhar até R$ 5 mil por mês projetando entrada de energia elétrica nas 24 cidades atendidas pela AES Eletropaulo. Adquirindo o meu e-book, você aprenderá passo a passo como fazer os desenhos técnicos e elaborar todas as planilhas exigidas pela concessionária. Lembre-se, são 24 cidades e quase 10 milhões de consumidores que poderão precisar da assinatura de um profissional legalmente habilitado como você. Para mais detalhes sobre esse produto digital, acesse o meu blog na descrição desse vídeo.